Encanto Duradouro A simplicidade da premissa, combinada com a química entre os atores e o toque de fantasia, permitiu que Gianni é um gênio conquistasse seu lugar, como uma das séries mais queridas da televisão clássica a série Gianni é um gênio deixou uma marca indelével na televisão e na cultura popular, cativando gerações de espectadores com sua combinação única de comédia, romance e elementos mágicos. Sua influência continua a ser sentida até hoje, à medida que novas audiências descobrem e apreciam a série.